Nunca chama o adolescente criança. Provavelmente ele deve estar comentando sobre... Pô, ele fez aquelas inscrições caralho, né? Esse tema que eu trouxe é polêmico, mas eu trouxe algumas... Trouxe porque algumas pessoas... Nossa, foi mal que eu tô tentando... Esse tema que eu trouxe é polêmico, mas eu trouxe porque as pessoas não têm coragem de jogar a realidade na sua cara e preferem mentir pra você ou fugir do que nada aconteceu. Eu que estou cagando e andando pra quem vai se ofender com os meus pensamentos e minhas opiniões e trouxe a vocês esse tema de que você nunca deve chamar o adolescente criança. Cara, bota uma chave fixa aleatória, Giovanni. O cara acha que é... O Mr. Hobart fica criando aleatórias, assim... Fala, pessoal. Beleza? Sou Giovanni Chico Mali. O cara é um cineasta, né? Cada vídeo é um ângulo diferente. Vou falar de um assunto que vai deixar um pessoal puto... De perfil, de cria... Olha como eu falei... Ele quer esmanjar o fenótipo dele, né? Perfeito. Caralho, tudo alinhado, né? Puta que pariu. Peguei, bigode feio, tudo porra. O que eu penso, não pra agradar os outros, se você ficar puto com o que eu vou falar aqui, e eu falo pra você se fuder. É isso que eu tenho a dizer. Então, assista até o final que eu vou falar e... Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta... Não se esqueça de me ensinar se você like por lá. E acesse a vaquinha do meu jogo de luta, a dublagem dele, lógico, né? O que é recorde aí na tela e o link na descrição. Feito isso, hoje eu vou falar de um assunto que vai deixar o pessoal puto o que eu vou falar aqui. Que pessoal é esse? Mas é como eu falei, eu não vou, eu caguei pra isso. O que eu vou falar? É sobre essa maneira de você chamar... A beautiful people, puta. ...de criança. Sim. É, eu fico vendo isso. E o que que... Fica vendo coisas, né? Fica vendo coisas. Esquizofrenia. ...de fazer esse vídeo. Eu tava vendo um vídeo da Central, onde eles estavam falando de um... Ah tá, agora dá pra entender a fonte. Fonte primárias, né? Governos francês que tava culpando os videogames, né? Pelos... Pelos protestos violentos que tá, sei lá, que é o álbum... Fonte dele, um cara que... Um canal de opinião no qual um dos caras tem tesão e leão. Literalmente. Fica postando leão sensual. Tá certo, né? O que aconteceu, Giovanni? Até esses protestos. Bem... O que aconteceu foi o seguinte. Teve um moleque menor de idade, com 17 anos, Que tava dirigindo sem habilitação. Ele começou a dirigir que nem louco. Aí a polícia viu o que que ele tava fazendo. Aí... Tipo... Do nada, ele... Ele despirocou e... E viu que tava lá parado com a polícia lá no meio. A polícia falou... Ou você sai ou a gente vai atirar. E foi isso aí que aconteceu. Rolou esse... Aí o que aconteceu? O moleque tava desesperado, louco, né? Que tava com a polícia. O que aconteceu foi o seguinte. O moleque fugiu, né? Saiu correndo, com risco de atropelar alguém. E é o que aconteceu. O policial... Ele... Viu o que aconteceu. E... Falou... Fogo! E eles começaram a atirar e... A bala... Caiu na... Na cabeça dele. Atingiu ele. Tentaram levar pronto o socorro. Fogo! Cara, ele é preto o texto. Coisa que aconteceu. Pô... Tem que ser valorizado. E aí depois desse fusoê todo... Rolou esses protestos todos, né? Dizendo que... Ai... Aju... Olha como a polícia despreparada. Meu Deus do céu. Olha só. Mataram um moleque menor de idade. Não sei o quê. Aí quando eu vi isso eu pensei... Cara... Os cara nem sabe que esse moleque... Tava roubando um carro. Tava... Não respeitou a lei, cara. Cara, que pariu. Por que... Por que você não sabe, amigo? Ah... Não cumpriu a lei. Quando você chama um adolescente de criança... Você está... Fazendo... O quê? Você está dando mais gatilho... Para ele cometer mais crimes. Cometer mais merda. Porque toda criança comete crime, tá ligado? Tu pensa em criança... Tu pensa... O maior símbolo infantil é cometer crime. É uma criança pericosa. Eu vi se diz uma criança... Batendo num pitbull na rua... Sem medo nenhum. Isso é verdade, né? Ele não está... Ele não está... Se esquivando de fãs primárias. Toda criança é criminosa. Por que eu ouvi isso? Porque, cara... Porque sempre é a mesma coisa. Um moleque de 13 anos comete um crime de pedofilia... Contra uma criança de 5 anos... Ou comete algum crime de assassinato... Sempre vai vir a mídia, os youtubers de opinião... Falaram... Não... Gente... Ele é só uma criança... Ele não sabia o que ele estava fazendo... Não sabia que ele era errado... E não sei o que... Sempre o mesmo argumento que me deixa puto... Porque eles nem sabem... Que... Dependendo da mentalidade dele... Porque... Nem todo adolescente... Ai... Eu estou tentando pensar... A minha cabecinha não está aguentando... Gente... Lá ainda acontecendo... É aquele adolescente infantil... É aquele adolescente com mentalidade baixa... Tem um adolescente que sabe... Com mentalidade muito alta... Que sabe na... Sabe o que está fazendo... Tipo... O moleque cometeu um crime... Ele sabe muito bem o que ele estava fazendo... Ele não é burro não... Porque... Teve um caso também... Que eu já falei aqui... De um moleque de... De... 15 anos que estava... Vandalizando a loja de um moço... Vandalizando o mercado... Começou a quebrar tudo no mercado... O cara ia fazer o maior vandalismo... Aconteceu... A mãe... Viu isso... E começou a defender o filho... Dizendo... Não... Gente... Por favor... Ele é só uma criança... Ele não sabia o que ele estava fazendo... Gente... Ele é só uma criança... Aí eu fico vendo... Porra, cara... O moleque... Que... Cara... Adolescente merece... Direitos humanos... Ele não... Não merece... O moleque... Ele quebrou tudo da loja... Aí vem a mãe... Ao invés de dar uma bronca... Ele não tenta defender... Cara... Que pariu... Cara... Eu fico imaginando... Fico pensando... Como é que é a... A vida da mãe... Cara... Depois do filho ter feito isso... Cara... Eu tenho até mais dó da mãe ainda... Que ela continua defendendo esse cara... Pô... É um cara... Preocupado com o povo... Pelo amor de Deus... Isso aí... Mas aí... Fazer o que, né? Fazer o que? Fazer o que? Se um moleque comete um crime... Adolescente de 15 anos... É prendido por vandalizar a escola municipal de Valinhos... Os desses... Sempre vão falar... Não, moleque... Criança vanda... É verdade... Isso aí... Todas são... Uma criança... Não sei o que... E tem que ser também... Tem que ser mesmo... Porque... Cara... Como eu falei... Se tu chamar uma criança... Que comete um crime... Não... Uma criança não... Se tu... Faz... Chama... Ah... Tava perdidinho na pirocagem... A própria empirocada que ele dá... Ele se perde, né? Não... Uma criança não... Se tu... Faz... Chama esse adolescente... Com essa câmera de sequestro... Entende... De criança... Pra... Você tá pilotando um carro, cara? Porra... Pra... Pra... Pra que ele não seja... Responsável das meras que ele faz... Tu tá dando mais munição... Ele podia botar, né? Um... Um... Maquia aqui... Um... E um... Ele viajando, tá ligado? Pode ter mais crimes... Pode ter mais merdas, cara... E coisas... Inclusive piores, cara... O que eu vejo é o que? Adolescente pedófilo... O... Porque existe sim... Existe adolescente que é pedófilo... Existe... No menos é vítima de estupro grupal em um... Em um shopping... Cara, mas... Que... 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 Que isso tem a ver, cara? Ué? Existe adolescente... Menina... Caralho... Ah, tá... Para a adolescência elevada a força... Existe muito... Algum... Não todos... Alguns aí que... Alguns menores de idade... De... 14... Que cometem crime de pedofilia... Contra uma criança... E ninguém fala, né? Ninguém fala... Ninguém fala... Ah, tá... Ah, tá... Tenta... Tenta infantilizar o adolescente de tudo... Tudo bem... Tudo bem, cara... Beleza... Tem aqueles adolescentes que é vítima de um abuso e tal? Sim... Eu entendo... Mas também tem um outro lado também que comete um crime, né? Porque como eu falei... Eu não passo pano para adolescente... Se adolescente... Se adolescente comete algum crime... Eu vou... Eu vou tacar o pau e tratar igual adulto, cara... Que isso? Eu tenho que saber que adolescente faz mais merda... Cara... João... Isso aqui é saber de putaria, né? É que um adulto... Mas... É isso, né? Se fizer merda eu vou te comer... Já sabe, né? Você vê que muita gente... Sempre eu vejo isso... Os caras chamam... Não... Olha essa criança de 14 anos... Não... Ele ainda é uma criança e tal... Tudo bem... Eu sei que os caras falam por causa da mentalidade, né? Porque... Isso depende da mentalidade... Mas tem muito moleque de adulto... De... De 14, 13 anos... Que não tem essa mentalidade de... Idiota, né? De criança... Tem uns que tem a mentalidade de adulto, né? Um adulto assim... Diz assim... Não é todo mundo... Agora... Você dizer que não... Isso depende da mentalidade... Tem horas que ele sofre bullying... Por isso que eles ficam assim... Tudo bem... Beleza... Tem os bullying, sim... Mas você tem que entender que nem tudo é bullying, né? Nem tudo é bullying... Porque... O jeito não é bullying... Cara... Tem horas que o adolescente quer fazer maldade, né? Quer ser ruim, né? Porque a natureza do... Pô, tu pegou ele do caralho... Criticaram ali pelas fontes... O cara... Lotou de fontes primárias, tá? Fala dele aí, porra... Cadê os haters? Eu dou uma piscada... Tem uma fonte primária na minha tela... E agora? E agora? Como pega essa porra... Muito ruim... Tudo bem... Adolescente é pessoa... Então... Beleza... Mas... Como eu falei... O instinto da pessoa é muito ruim... Não é a idade... Não é porque... A pessoa é menor de idade... Que ela pode fazer o que ela quiser... E cometer qualquer crime... Sim... Ela tem que se respeitar naqueles crimes que ela cometeu... E eu vou falar aqui... Que eu sei que umas pessoas vão ficar putas que eu vou falar aqui... Eu tô puto agora... Mas eu vou soltar... Vou soltar... Fala que eu tô puto agora... Eu, Giovanni... Sou a favor que a maioridade penal seja 13... Não... Ele não falou isso não, né? Seu cubano... Ramita... Você... Está... Praticamente... Indo contra os direitos... Humanos ao sugerir... Tamanha... Atrocidade... De diminuir... Um ano... Da maioridade... Não... Na verdade não, né? Caralho... É muito tempo, né? Treze anos... Caralho... A... Maioridade penal... E que se um adolescente comete um crime de pedofilia... Assassinato... E nazismo... Que ele apanha na cadeia... Porque sabe muito bem que na cadeia não tem chinelinho havaiana não... O que tem é... É... Ó... Pá... 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 É porrete da polícia... Então, amigo... Ó... Pá... 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 É porrete da polícia... Esse cara é muito foda... Tá maluco... Então, amigo... Se um adolescente comete um crime... Treze de Lula ainda por cima... Petralha... De... Bárbaro... De pedofilia... Assassinato... E nazismo... O que eu... Quero que ele ganhe... É um... De um espancamento... Acordou o Brasil inteiro agora... Dentro da polícia... Na cadeia, né... Sim... Vou falar de um tom fofinho... Umas palmadas de cacetete da... Nossa... Querida polícia... Vale... Aprender que... Esses tipos de crimes... São errados... Porque... Só apanhando... Ele aprende alguma coisa... É verdade... Mas, enfim... É o que eu tenho pra falar... Se você concorda e discorde de mim... Comenta aqui embaixo... Nós vamos ficando por aqui... Um forte abraço... Fala... Fala muito, mano... Debochado e perigoso... Esse é o... Esse é o cara...